Bom dia, antes de pegar você aqui já, pode? Pegar uma imagem aqui. Uma imagem ou um vídeo? Um vídeo, né? Legal, tudo bom? Estamos aqui trabalhando, separando as mudinhas, fazendo um trabalho super legal hoje. Estamos com mudas fantásticas aqui para jardinar todo o parque. Meu nome é César. César, explica para a gente as variedades que você tem hoje aqui, o trabalho. Nosso trabalho hoje é uma parceria, junto com o movimento todo das organizações que estão apoiando as atividades ambientais aqui no parque. E hoje a gente está fazendo um voluntariado, junto com todo mundo, plantando as orquídeas. São todas elas. Temos aqui mais de, olha, eu acho que vai dar umas 200 mudas mais ou menos, entre simbidiums, catleias, epidendrons, falenopsis. Muitas delas são orquídeas que já estavam fora de valor comercial. São plantas que já perderam as suas características de venda. Porém, é aquele negócio, uma orquídea é uma planta que não se perde. É uma planta que você, com um pouquinho de informação, você consegue colocar ela no ambiente, devolver ela para o espaço dela. e a própria natureza vai cuidar. E também não deixa de ser uma ação de educação, porque a gente ensina as pessoas que uma orquídea, com excesso de cuidado, também se perde. É isso que acontece com grande parte das plantas que estão em casa. E colocando elas aqui na natureza hoje, a gente vai voltar daqui a alguns meses e ver como ela reagiu, como ela respondeu para nós, com esse carinho todo. Então, a gente conta com o apoio de todo mundo para poder ajardinar um pouco mais aqui a nossa cidade. A Vildos, você pegou, você tem que fazer alguma coisa, um tratamento nela para poder plantar? Você está na mão aí, você pegou agora. Tem que fazer alguma coisa para o pessoal entender? Ó, essas mudas, elas vieram dentro dos vazinhos, como a gente compra normalmente nas lojas. E como são mudas já antigas, ontem à noite, o nosso colega pegou e deu um banho de vitaminas para ela, de complexo B, para que facilite o enraizamento delas, porque agora elas vão ficar por conta da natureza, não vai ter ninguém cuidando. Então, para aumentar as chances de sucesso da planta na árvore. A questão agora que a gente está fazendo é retirando do vazinho, separando as mudas, fragmentando elas e multiplicando, porque ela já está em um ponto perfeito para que virem duas ou até três mudas a partir do mesmo vazinho. E com isso, elas indo para as árvores vão gerar uma florada fantástica em breve. E a gente está tomando todo o cuidado, por exemplo, de olhar a saúde da árvore, a saúde da planta, posição em relação à luz, a umidade que escorre nos dias de chuva. Então, são pequenas informações que não são difíceis de se aprenderem, mas que aumentam muito a chance de a gente ter um parque bem mais florido daqui a alguns dias. Então, legal assim, ao invés da pessoa plantar, dá uma observada primeiro de onde vai ficar melhor. Sim, sim. Uma orquídea, a gente costuma falar que é uma pessoa que você não conhece ainda. Quando você vai conhecer a pessoa, você vai aos poucos vendo o que ela gosta, o que ela não gosta. e você vai descobrindo as características dela. Uma orquídea, por exemplo, uma dúvida típica que as pessoas têm é em relação à luz e água. Quanto eu dou de água, quanto eu dou de luz? A resposta é varia. Assim como as pessoas, varia de acordo com o ambiente que ela está. As plantas que têm bulbos, que têm pseudobulbos, são plantas que normalmente não requerem tanta água quanto aquelas plantas que são só raiz e folha, porque elas não têm onde armazenar. Então, quando você olha a característica da planta, da orquídea, se ela tiver um bulbo, você pode ter certeza, ela tem condições de aguentar mais tempo sem água. E em relação à luz, por exemplo, as plantas que têm coloração verde escura são tipicamente plantas de maior sombra, porque ela tem uma quantidade bem menor de pigmentação que faz a fotossíntese. Então, ela tem condições de viver com menos luz. E normalmente, as orquídeas, elas são de meia sombra, porque ela fica protegida da incidência direta do sol. Então, uma questão muito importante é não deixar ela tomando o sol direto e nem deixar ela seca por muito tempo. Porque, como eu te falei, a orquídea na árvore não tem ninguém cuidando. A própria natureza se encarrega de dar água e de dar luz suficiente. Então, é isso que ela quer. Ela não vai querer ficar vivendo num ambiente de muita terra e de muita água, porque a orquídea está mais para cacto do que para alface. Se você quiser ter um sucesso, tenha essas pequenas regrinhas em mente. E depois, procura muita informação também na internet. Tem muita informação farta lá, informação de qualidade, inclusive. Legal, deixa eu encontrar com o seu aí, com vocês aí. Legal. Eu trabalho com uma empresa de educação. Meu nome é César Kawamura e esse é o projeto Oquideia. Nós convidamos as pessoas a recuperarem orquídeas velhas e plantarem elas, depois dessa pequena introdução, plantarem em espaços públicos, em ruas e praças. Porque a pessoa que cuidou de uma orquídea, ela não vai cuidar só da orquídea. Ela vai cuidar da árvore, do espaço público, da calçada, não vai deixar ninguém ficar juntando lixo. então é uma forma de resgatar as pessoas também pra ter um senso comum do bem público. Muito obrigado aí, viu? Obrigado, eu. Deixa eu pegar aqui. Pode ficar tranquila, pode ir, é para o vídeo. Pode. 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 Pode.